Eu era uma simples menina e tudo ia bem E uma princesinha me tornei Mas agora o que fazer? Quero ir além Muito pra aprender Tenho um castelo, agora é meu novo lar E na escola tenho amigos pra brincar Um mundo novo e eu quero acreditar E eu vou aproveitar Quero saber e num castelo descobri Mil aventuras e aonde eu devo ir Princesa, quero ser É tudo que eu vou ser Princesinha Sofia Era uma vez? Ah, eu quero contar! Eu também! Tudo bem, nós vamos contar! Maravilha! Você começa! Amor pode ser Amor pode ser Amor pode ser Às vezes Mas é a única coisa Que eu sei Quando se torna Você acha que ela serve pra mim? Ah sim, ela é super divertida E você é o maior chato Ela te completa Avant, eu toco Amor pode ser Jack! O que? Espera! Que que foi? Eu... estou... Eu também te amo amor! Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser capaz! Eu vou ser pai! Um mês e o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não te amo Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área Ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem Ah, desculpe pessoal Alarme falso Foi só um chute E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Cerca o choro Cerca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Juro Que coisa, daqui uns dias Vamos ser pais É... Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Ah, a princesa encantada tá chegando Ah, olha Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Haja o que houver Não posso chorar Não vou me fazer chorar Não vou me fazer chorar Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele O seu serenho O seu serenho O seu serenho O seu serenho Tudo bem, o papai tá aqui O papai tá aqui com você Senhor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Ai, mas que coisinha mais fofa Que coisinha Cada detalhe Num toque de amor Eu sou mamãe Ela é perfeita Ela é perfeita Ela é perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Cadê o bebê? Olha ele aqui É Me ajudou a crescer É Cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Ser pai dá muito trabalho Compreender Eu sabia Era Minha Antes de você nascer Amo você Amo você Amo você É É perfeita pra mim É Eu Te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Minha menina Minha menina Você é Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é Você é como a lua Que ilumina Oh Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Me ensinar a aprender E Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Era Minha filha Minha filha Amo você Amo você Ai, eu amo você Amo você Eu sabia Ai papai, apaixonei Cheia de alegria És bem-vinda entre nós Amada é Herança Do autor da vida Da diva de Deus Linda Você é o melhor amigo que existe Os teus dias na terra contarão Como as bênçãos do Senhor Nenhum dia sequer te faltará O mais perfeito e puro amor Criança Cheia de alegria És bem-vinda Que o Senhor te abençoe e te guarde Respondeça o seu rosto Sobre ti Sobre ti Levante Levante o rosto E te dê a paz E te dê a paz Resplandeça o seu rosto E te dê a paz 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 Você arranjou uma boa família aqui. Família de verdade. É? Eu dei muita sorte. Um mundo encantado, tão nobre e feliz Logo vai descobrir A princesa... Eu tô bonita. A história começa no seu... Bonita é muito pouco pra descrever. Bras e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Nossa! Ela é muito linda! Sorte assim Oh, meus parabéns, querida! A mágica vai se espalhar A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Se tiver brilhar A história que está em você A história que está em você Deixa brilhar